Mulher só gosta mesmo é de cara que tem carrão Que tem muito dinheiro que só anda de motão A moda agora, agora, agora é avião O cara que ele é rico ele só pega mulherão Mulher só gosta mesmo é de cara que tem carrão Que tem muito dinheiro que só anda de motão A moda agora, agora, agora é avião O cara que ele é rico ele só pega mulherão Depois que ele perde tudo elas deixa ele na mão O cara que ele é rico, ele só pega mulherão Depois que ele perde tudo, elas deixam ele na mão Mulher só gosta mesmo é de cara que tem carrão Que tem muito dinheiro, que só anda de motão A moda agora, 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 agora é avião O cara que ele é rico, ele só pega mulherão Mulher só gosta mesmo é de cara que tem carrão Que tem muito dinheiro, que só anda de motão A moda agora, 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 agora é avião O cara que ele é rico, ele só pega mulherão Só pega mulherão, só pega mulherão O cara que ele é rico ele só pega mulherão Só pega mulherão, só pega mulherão Depois que ele perde tudo elas deixa ele na mão Só pega mulherão, só pega mulherão O cara que ele é rico ele só pega mulherão Só pega mulherão, só pega mulherão Depois que ele perde tudo elas deixa ele na mão Só pega mulherão, só pega mulherão O cara que ele é rico ele só pega mulherão Só pega mulherão, só pega mulherão Depois que ele perde tudo elas deixam ele na mão E ela gosta de jogar a rabeta no paredão E quando o grave toca ela vai até o chão E ela gosta de jogar a rabeta no paredão E quando o grave toca ela vai até o chão E pini, 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 pini o rabetão E pini, 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 pini o rabetão E quando o grave toca ela vai até o chão E pini, 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 pini o rabetão E pini, 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 pini o rabetão E pini, 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 pini o rabetão E quando o grave toca ela vai até o chão E eu quero agradecer e mandar um forte abraço Com meu parceiro Adriano Batidão O rei da noite, sucesso garoto E ela gosta de jogar a rabeta no paredão E quando grave toca ela vai até o chão E ela gosta de jogar a rabeta no paredão E quando grave toca ela vai até o chão E quando o grave toca ela vai até o chão E quando o grave toca ela vai até o chão E quando o grave toca ela vai até o chão E quando o grave toca ela vai até o chão Eu não vou não, minha mulher vai arrumar confusão Eu não vou não, minha mulher tá esperando no portão E quando o grave toca ela vai até o chão E quando o grave toca ela vai até o chão Eu não vou não, minha mulher vai arrumar confusão Eu não vou não, minha mulher tá esperando no portão Eu era casado e tinha uma família Andava trabalhando e nada deixava faltar Um dia sem motivo a mulher me deixou E com outro homem ela foi ficar Desse dia pra cá comecei a pensar Não vale a pena a gente se sacrificar Agora eu revoltei, eu vou mudar a minha vida Agora, 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 agora eu vou focar em rapariga Agora, 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 agora eu vou focar em rapariga Desse dia pra cá comecei a pensar Não vale a pena a gente se sacrificar Agora eu revoltei, eu vou mudar a minha vida Agora, agora, agora eu vou focar em rapariga Agora, 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 agora eu vou focar em rapariga Hoje eu vou no cassino, mas não quero apostar Vou jogar carta na mesa, hoje eu vou beber cerveja Hoje eu quero é sofá Eu estou falando sério, não estou pra brincadeira Vou sair de caminhoneta, eu vou rodar a noite inteira Procurando uma mulher pra fazer amor comigo Na hora da safadeza, eu vou morder o seu umbigo Vou ouvindo o seu gemido e vou lhe dar Um fungado no ouvido Hoje eu vou te pegar Novinha, hoje eu quero você Só minha, hoje eu vou te pegar Gatinha, hoje eu vou te morder Todinha, hoje eu vou te pegar Novinha, hoje eu quero você Só minha, hoje eu vou te pegar Gatinha, hoje eu vou te morder Todinha Novinha, hoje eu vou pegar você Daquele jeito Eu estou falando sério, não estou pra brincadeira Vou sair de caminhonete, eu vou rodar a noite inteira Procurando uma mulher pra fazer amor comigo Na hora da safadeza, eu vou morder o seu umbigo Vou ouvindo o seu gemido e vou lhe dar Um fungado no ouvido Hoje eu vou te pegar Novinha, hoje eu quero você Só minha, hoje eu vou te pegar Gatinha, hoje eu vou te morder Todinha, hoje eu vou te pegar Novinha, hoje eu quero você Só minha, hoje eu vou te pegar Gatinha, hoje eu vou te morder Todinha Música A mulher que não me amava Coloquei outra em seu lugar Vou sorrir, vou cantar Vou pro bar comemorar Eu agora tô em outra Tô curtindo de montão Eu não ando mais a pé Tô andando é de avião Pensando ela que eu ia sofrer Pensando ela que eu ia chorar Que eu não fosse encontrar alguém Que pudesse me amar Ei bebê, se não me ama Vai com Deus Eu agora tô de boa Tô curtindo de montão Eu não ando mais a pé Tô andando é de avião Pensando ela que eu ia sofrer Pensando ela que eu ia chorar Que eu não fosse encontrar alguém Que pudesse me amar Pensando ela que eu ia sofrer Pensando ela que eu ia chorar Que eu não fosse encontrar alguém Que pudesse me amar Música Vem cá minha gatinha que eu quero te namorar O meu maior desejo é com você poder ficar Vem cá minha gatinha que eu quero te namorar O meu maior desejo é com você poder casar Se você quiser amor, eu dou pra você Se você quiser carinho, eu dou pra você Se você quiser dinheiro, eu dou pra você E tudo, tudo, tudo o que você quiser, eu dou Se você quiser amor, eu dou pra você Se você quiser carinho, eu dou pra você Se você quiser dinheiro, eu dou pra você E tudo, tudo, tudo o que você quiser, eu dou E tudo, tudo, tudo o que você quiser, eu dou E tudo, tudo, tudo que você quiser eu dou Oh meu bem, se você quiser amor, carinho e dinheiro Eu dou pra você E vem, só no mexidinho, só no mexidinho Se você quiser amor, eu dou pra você Se você quiser carinho, eu dou pra você Se você quiser dinheiro, eu dou pra você E tudo, tudo, tudo que você quiser eu dou Se você quiser amor, eu dou pra você Se você quiser carinho, eu dou pra você Se você quiser dinheiro, eu dou pra você E tudo, tudo, tudo que você quiser eu dou E tudo, tudo, tudo que você quiser eu dou E tudo, tudo, tudo que você quiser eu dou E tudo, tudo, tudo o que você quiser eu dou E tudo, 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 tudo o que você quiser A minha casa é um entro e sai danado Toda hora é movimento, toda hora é entre a gente Já não sei o que fazer para eu ter minha paz Eu só vejo a minha vida é voltando para trás Então eu percebi que todos iam pro meu quarto Mexer com as minhas coisas e pra ver o que é que eu faço Aí fiquei esperto e encontrei a solução Então eu decidi, eu vou trancar os quartos Depois que eu fechei meus quartos, minha vida melhorou Depois que eu fechei meus quartos, minha vida melhorou Melhorou, 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 melhorou É o quarto segredo A minha casa é um entre sardanado, toda hora é movimento, toda hora é entre a gente Já não sei o que fazer para eu ter minha paz, eu só vejo a minha vida é voltando para trás Então eu percebi que todos iam pro meu quarto, mexer com as minhas coisas e pra ver o que é que eu faço Aí fiquei esperto e encontrei a solução, então eu decidi, eu vou trancar os quartos Depois que eu fechei meus quartos, minha vida melhorou Depois que eu fechei meus quatro, minha vida melhorou Melhorou, 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 melhorou Depois que eu fechei meus quatro, minha vida melhorou É isso aí, Daenerys, volume 24, para todo o Brasil Dá, 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 dá o seu amor pra mim Menina bonitinha e cheia de paixão Eu quero seu amor, também seu coração Pra gente namorar, pra gente chodosar Eu quero, quero, quero para sempre te amar Menina bonitinha e cheia de paixão Eu quero seu amor, também seu coração Pra gente namorar, pra gente chodosar Eu quero, quero, quero para sempre te amar Menina bonitinha, dá o seu amor pra mim, vai Agora eu tô feliz, agora eu tô doidão Tô rico de amor e cheio de paixão Você é minha vida, tremendo avião Já és minha mulher e a dona do meu coração Agora eu tô feliz, agora eu tô doidão Tô rico de amor e cheio de paixão Você é minha vida, tremendo avião Já és minha mulher e a dona do meu coração Dá, 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 dá o seu amor pra mim Dá, 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 dá o seu amor pra mim Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou pro bar, eu vou beber cachaça até o dia clarear Eu vou, eu vou, eu vou pro bar Eu vou beber cachaça até o dia clarear Eu tava lá em casa só de boa A minha mulher mandou eu trabalhar Eu respondi pra ela trabalhar pra quê? Se o pouco que eu ganho já dá pra sobreviver Eu vou, eu vou, eu vou pro bar Eu vou beber cachaça até o dia clarear Eu vou, eu vou, eu vou pro bar Eu vou beber cachaça até o dia clarear Já tinha um mês que eu parei de beber Estava esperando alguém pra me oferecer Estava sossegado sem mexer com ninguém Aí essa mulher já vem me aborrecer Eu vou, eu vou, eu vou pro bar Eu vou beber cachaça até o dia clarear Eu vou, eu vou, eu vou pro bar Eu vou beber cachaça até o dia clarear Chama, chama, cê estou Já tinha um mês que eu parei de beber Estava esperando alguém pra me oferecer Estava sossegado sem mexer com ninguém Aí essa mulher já vem me aborrecer Eu vou, eu vou, eu vou pro bar Eu vou beber cachaça até o dia clarear Eu vou, eu vou, eu vou pro bar Eu vou beber cachaça até o dia clarear Eu vou, eu vou, eu vou pro bar Eu vou beber cachaça até o dia clarear Eu vou, eu vou, eu vou pro bar Eu vou, eu vou pro bar Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou pro bar Com limão e sal no fundo da latinha Com limão e sal no fundo da latinha Com furo no meio, tá feito a na bundinha Com furo no meio, tá feito a na bundinha E é gostosinha, e é gostosinha As novinha bebe e toma na bundinha E é gostosinha, e é gostosinha As novinha bebe e toma na bundinha As novinha bebe e toma na bundinha Só na bundinha, as novinha bebe e toma na bundinha Só na bundinha, só na bundinha As novinha bebe e toma na bundinha Só na bundinha, só na bundinha As novinha bebe e toma na bundinha Chama, chama, cê estou E é gostosinha, e é gostosinha As novinha bebe e toma na bundinha E é gostosinha, e é gostosinha As novinha bebe e toma na bundinha As novinha bebe e toma na bundinha Raparighiero, brega de luxo metila Lápada nessa Lapada, 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 lapada